A cirurgia plástica gratuita é o nosso assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o supervisor da residência de cirurgia plástica do Hospital Cristo Redentor, doutor Josué de Paula Bales. Doutor Josué, eu estava me informando um pouco desse assunto e eu vi que no centro do país, alguns hospitais fazem, por exemplo, mulheres que têm sequelas de violência sexual, elas têm como encaminhar a cirurgia pelo SUS ou de alguma forma gratuita. Eu vi pelo SUS ali no caso. O Hospital Cristo Redentor atende esses casos também? Chegam até vocês? Não, nós não atendemos porque assim, seria reconstrução de imens, deve estar se referindo. Eu não sei se só é isso, mas não, muitas vezes eu digo da própria violência, um machucado, um corte no rosto, muitas vezes acontece isso. Objetivamente é assim, se tem uma lesão qualquer, a gente trata. Um corte no rosto. Um corte no rosto, assim, mordida. Pode acontecer coisas horríveis, a gente vê isso aí todos os dias. A reconstrução de imens, especificamente, é possível. Sim, mas é para a criança. Mas normalmente é feita, tem que ter ordem judicial, autorização judicial, e geralmente é feita por um ginecologista. Às vezes, se a coisa tem muito ferimento, até o plástico entra, mas é mais da área do ginecologista. E sempre tem que ter autorização judicial. Certo, mas quando entra no caso de violência física mesmo, de agressão física, que eu quero dizer, não somente sexual, mas como a violência contra a mulher, aí pode ser como cirurgia reparadora. Com certeza. Qualquer coisa que venha de trauma é cirurgia reparadora. E a gente vê muita agressão física contra a mulher lá. Sim, imagino que... É muito mais comum do que se imagina. E aí tem queimaduras, a gente não falou também, que vocês tratam lá. Sim, é o referente de queimaduras, nós e o HPS. Praticamente no Rio Grande do Sul inteiro. Aí é mais o HPS? Os dois. Os dois. Os dois fazem. Os dois fazem. O hospital, o Santa Casa, que tem um banco de peles, né? Que se tem, mas... Não sei se lá vocês funcionam também, devem ter. Assim, nós temos, não temos um banco de pele especificamente. Mas a gente tem outros materiais que sejam adequados para tratamento de queimados. Ó, tem uma pergunta específica aqui, vamos ver se o senhor consegue responder. Mas a Carla, a Carla daqui de Porto Alegre, diz que a filha tem 7 anos e sofre com orelha em abano. O senhor falou, né? Sim. E principalmente depois que entrou na escola. Há uma indicação de idade mínima para essas cirurgias? Ela tem que encaminhar através do posto? Assim, primeiro, tem que encaminhar através do posto. Segundo, a idade mínima é entre 7 e 8 anos. Está na idade. Está na idade, porque aos 8 anos, a orelha já está em quase o tamanho da do adulto. Por isso que toda criança parece orelhuda. Sim. Nessa idade. Então, assim, sem dúvida, seria caso de poder, via posto, ser encaminhado para fazer essa cirurgia. E aí a possibilidade de se fazer. Exatamente. Doutor Bales, hoje, são muitos, o senhor trabalha assim, o senhor chefia, né? A residência lá, são muitos profissionais da sua área que procuram a cirurgia plástica? Para fazer a formação? É. É uma procura enorme. Em geral, assim, na residência tem uma média de 20 por vaga. O que é muito bom, quem entra na residência lá é uma elite. Tem que ser realmente muito, muito bom, muito capacitado para poder entrar na residência. Tanto assim que quando o residente formado no terceiro ano sai para o mercado de trabalho, ele tem que fazer uma prova, uma prova junto à sociedade brasileira de cirurgia plástica, que é uma prova e dá ele o título de especialista, vai dar proficiência para ele. O índice de reprovação no Brasil é em torno de 50%. Metade do que faz roda. No nosso serviço, nunca ninguém foi reprovado. Uau. Mas fica cinco anos lá também fazendo... Três anos de plástica. Três anos de plástica. Dois de geral, três de plástica. A geral é... A geral é visível, o abdômen. Não, geral, a cirurgia geral é aquela que trata, assim, hérnias, colicistite, esse tipo de coisa. Ah, não, cirurgia, tá, tá, tá. Depois que ele é especialista em cirurgia geral, daí ele vira especialista em cirurgia plástica. Ele recomeça a residência. É uma formação bem trabalhosa, bem longa. Exige bastante. E mesmo assim tem muitos, é uma área da medicina que está sendo muito procurada. Com certeza. É uma área que tem o seu glamour, né? Então, tem uma procura enorme ainda. No Brasil, hoje, nós somos um dos campeões. Eu acho que depois dos Estados Unidos é o Brasil que se faz muito. Como é que é tida a cirurgia hoje? Não sei se o senhor só deve participar de congressos e tudo. Como é que é o que se fala, do que se faz aqui no Brasil? A cirurgia plástica brasileira é avançadíssima em relação ao mundo todo. Por causa do pitangui, que é um gênio que praticamente criou esse corpo de conhecimento que se chama de cirurgia plástica. Antes dele, havia muitas técnicas. Mas técnicas difusas. E ele reuniu todas essas técnicas e criou um corpo de conhecimento. Então, assim, sem dúvida nenhuma, ele não pode ser chamado o pai da cirurgia plástica, que teve outros antes dele. Mas eu acho, pessoalmente, que é o pai da cirurgia plástica moderna. E todo mundo no mundo reconhece isso. Então, nós temos essa figura surpreendente, que impulsionou muito a cirurgia plástica brasileira. E nos faz respeitar em todo mundo. Muitas vezes a gente recebe visita de estrangeiros para acompanhar nosso serviço. O que é? E essa técnica, no que ela inovou? Foi não só a questão tecnológica, mas da forma como ela é feita? Exatamente. Assim, a cirurgia plástica antes era feita assim. Um otorrino fazia nariz. De repente, o cirurgião geral fazia abdômen. Era pulverizado. Ele pegou e coligiu todas as técnicas dentro de um corpo de conhecimento. E deu umas pinceladas de arte, inclusive. Com certeza, não. E como todo gênio simplifica. Ele simplificou as coisas. Como ele dizia, me disse uma vez, assim, as minhas técnicas, elas podem ser feitas para outros médicos. Não precisa ser assim. Elas são técnicas que são reprodutíveis. Uma técnica que dê resultado bom, mas só um ou dois cirurgiões do mundo possam fazer, não tem graça nenhuma. Claro. Tem que ser técnica que seja confiável, simples e reprodutível. E hoje, o pós-cirúrgico, especialmente nesta área, ele é bem mais rápido, né? No que implica hoje? As pessoas que vão fazer cirurgia chegam a ficar hospitalizadas? Algumas já podem retornar? A maioria não. A maioria é o hospital dia. Se entra de manhã, sai da noite. Se entra de noite, sai de manhã. Porque hoje a cirurgia é muito menos traumática. Muito menos agressiva. Mesmo a lipo, que era muito agressiva, antigamente, hoje, assim, é extremamente... Suave em relação ao que já foi. Que o material melhorou, os aspiradores são mais delicados, os cirurgiões aprenderam também, fazendo mais experiência, né? Tanto que coisas que não se fazia 20 anos atrás com implantar gordura, hoje se faz com sucesso. Como? Implantar gordura. Implantar gordura. Que seria a lipoescultura. Tira gordura de um lugar e coloca em outro. Isso. E isso também é feito nesta parte, nesse setor de hospital e escola? Com certeza. Porque o residente tem que aprender a fazer isso. Então, ele tem que ver um mestre operar, depois vai ajudando o mestre, vai pegando cada vez mais experiência, até que ele pode fazer uma cirurgia lá pelo terceiro ano. Mas o importante é que tem que estar bem centrado, saber bem o porquê que quer fazer, que daí tem toda essa possibilidade. Quem está acompanhando a entrevista aqui, que ficou interessado, pode ir no posto, mas tem que estar bem certo, tem que estar bem centrado, né? Não é para resolver algum outro problema, mas está realmente... É como eu digo sempre, cirurgia plástica não é vacina. Então, por exemplo, uma lipoaspiração. Se a pessoa não está condicionada a fazer exercício, a se cuidar no comer, só vai se operar em seis meses, estraga a plástica, que a gente vê muito. Então, assim, para fazer uma cirurgia plástica eficiente, tem que ter um perfil. Se não tem o perfil, tem que desenvolver. Que é o perfil de uma pessoa que faz exercício e come certo. Tem que se manter no peso adequado, tem que ser uma pessoa disciplinada. E a diferença da cirurgia, da lipoescultura e dessa cirurgia da pessoa que quer se modelar a lipoescultura, ela mexe na forma. E isso também pode mudar a forma, mudar um pouco também toda a sua definição física, digamos assim. Com certeza. Não só física, como psicológica. O ego é físico. Eu posso estar, assim, super seguro de mim mesmo, para fazer uma palestra. Se eu me sujo com um cafezinho, para mim parece que é... Por mais que eu seja seguro, que eu já tenha dado muita aula, eu vou ficar inseguro. Isso é uma mancha de um cafezinho. Agora, imagina uma mudança corporal. Por isso que a cirurgia plástica tem que ser muito bem planejada. O paciente tem que ter muita estrutura emocional. Por quê? O pós-operatório de plástica não é tão bonito como se pensa. Ninguém entra numa plástica e sai perfeito. Sim, fazer uma lipo fica tudo roxo. Exatamente. Nariz chega a ficar um ano inchado. Parece impossível, mas é um ano. Lipo fica no mínimo oito a nove meses inchado. Tem que ter pacientes para suportar aquilo ali. Ainda tem, mesmo dentro dessas novas técnicas, tem de perder sensibilidade, muitas vezes em algumas áreas. Seria raro. Hoje em dia é muito raro isso aí. O inchaço melhorou também, mas continua inchado. A perfeição só vem depois de um bom tempo. Doutor, alguma coisa que a gente não falou rapidamente que seria importante enfatizar agora, para encerrar? O que eu diria é o seguinte, que apesar da estética ser importante, o mais importante é a beleza interior. A pessoa não pode confundir o que ela é com o que ela parece. Então, assim, se eu uso um casaco bonito, é ótimo, é bom. Mas você não pode ficar dependente desse casaco. Claro. Então, assim, se vai fazer uma plástica, tem que ter, antes de tudo, o que mais atrai, se a pessoa faz para ficar atraente, o que mais atrai é personalidade. É desenvolver uma personalidade efetiva. Nós temos, hoje em dia, assim, algumas, ao meu ver, alguns erros quase ideológicos que se formam, tá? O que eu acho mais errado é pensar que nós somos o que aparentamos. Então, se a pessoa não é bonita, ela não é eficiente. Isso é um grande erro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O conceito de beleza parece ser muito subjetivo. Exatamente. Chega a ser, assim, quase um preconceito contra quem não é tão perfeito. É verdade. E só que a maioria não é bonita. É. É um padrão exigente demais, a gente. Ah, bom. Também tem isso. Doutor Josué Abales, muito obrigada pela sua vinda hoje aqui. Eu agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada, como sempre, à sua companhia. Le desejamos uma boa noite. Até amanhã. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.